O que colhemos na roça em um dia? Um apanhado geral que a Cleide irá fazer aqui pra nós, né? O que que ela colhe em um dia, hein? Dá uma olhada. Que banana, hein? Já começa assim. Caralho, comendo no pé, molecão. Ah, garotinha. Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, gente. Graças a Deus. Começando esse vídeo, gente, mostrando pra vocês nossa rotina de colheita aqui no sítio. Vocês sabem que a nossa realidade aqui é a agricultura, então a gente planta bastante coisa. Nós temos bastante variedade de verduras. E hoje nós queremos mostrar pra vocês nossa rotina no dia de colheita. Vamos lá, Gugu? O Gigi vai trazer o carrinho de mão, que nós vamos colher algumas coisas. Vem! Carrinho de mão! Carrinho de mão dela. Carrinho de mão dela? Vem! O Mickey dela tá só na direita? Não sei, eu tô só com o fone... Não, eu tô com o fone só na esquerda. Vem! Pega o carrinho de mão, pega e vai lá. Vamos colher vagem, né, Gê? Vamos! Vamos colocar no carrinho de mão? Vamos! Ela não tá muito afim de colher a vagem, né? Mas a mãe convenceu. O Gigi chegou já pegando, já. Tem muito no alto, né? E aí, pessoal. Beleza? Ô, monstro! Hoje estamos aqui, mais um dia de colheita aqui. Nossa rotina aqui na roça aqui não para. É plantando, cuidando, né? Plantando, colhendo, vendendo, replantando, limpando. É, né, Gugu? É muito legal plantar, cuidar da planta. Mas também, chega a hora de colher, né, Gugu? Verdade! Nós estamos colhendo aqui a vagem. Feijão chá-chá, crescimento indeterminado. Antes aqui a gente plantava vagem, feijão, crescimento indeterminado. Feijão baixo. Esse aí é... Esse cara é a carta mutante do Rooney. Saiu do campo, virou agricultor. Olha que feio da... Tá vendo? É, esses são os... Produzia bem, mas era uma dificuldade para colher. E não produzia muita vagem para colher. E vai produzir muito ainda aqui. Fica uns dois a três meses colhendo. E a Gigi está aqui colhendo, né, G? Já está animada? Está no alto, papai. Como é que você vai pegar a vagem lá em cima? Aí ela ficou feliz, porque... Ficou felizona, mano. Só a vagem lá em cima... Aqui está embaixo, aqui, ó. Aqui. 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 Aqui, filha. Agora só quer subir para pegar. Só quer lá no alto. Bota no alto! Aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. vai lá a vagem é pra caralho é cheiro é cheiro é cheiro é cheiro é cheiro terminando a colheita de vagem olha o tantão de vagem que nós colhemos vai limpar caralho e ainda tem mais colheita pela frente vai fazer repolho né Gu a outra já está preparada já voltou com o carrinho olha aqui está dando está dando congestionamento vai vai mamãe vai só filmando vocês vai essa aí é bruta mesmo então os três em fila será que essas pessoas se preocupam com a saída do Roger Guedes para o Al Nasser eu acho que não né isso deve ser paz eu acho que não também eles não estão sabendo que o Roger Guedes está sendo sondado pelo Al Nasser o Gugu gosta de repolho? o que você gosta de comer de repolho? repolho no almoço repolhinho é bom mano mas a pedação aqui se errou né vou plantar tem que comprar a semente de cenoura né aqui se errou aqui plantar aqui isso aqui plantar aqui plantar isso aqui aqui você plantar assim ou é aqui ó eu tô maluco com esse menino parece muito skunk como é que é o nome do cara do skunk mania e lá vamos nós só de vagem e repolho meu camarada já foi pra caralho e aí a caindo no chão e aí eu vou te mas e se eu tá parada né mas E aí vejo caralho famosa acerola mutante né Ana com um repolhozinho por acerola logo da minha vó manhã pô minha vó tinha um pezinho de acerola que era o aço gente ó já tem muita coisa colhida aqui hoje ela ajuda tá ela não tá só ela não é só figurante não tá e os meninos já estão comendo até banana aqui bom então pessoal terminando essa colheita de hoje colhemos um pouco temos aqui no sítio eu já falei alguns vídeos tem variedades que é de época hoje que nós temos repolho a banana colhemos banana seis dias atrás colhemos cortamos ela para botar para madurar tem duas caixas ali que vão entregar verdosa vai cenoura a gente colheu ainda bem cedinho é cenoura dá para comprar tu vai ficar gripado nunca mais ligado a cenourinha suquinho de cenoura com laranja para gripe é batata acordar pouco de acerola couve então é isso só que na roça apesar das dificuldades para produzir ainda estamos conseguindo produzir com qualidade o bonito que a gente priva muito a qualidade do produto para vender um produto primeiro tem que saber se ele tá bom né e eu sempre tem que estar produzindo alguma coisa aqui na roça porque a roça dá muito gás pessoal quem pretende aí tá adquirindo um pé de terra tem quem pretende tá querendo viver da roça com a dedicação do cara não consegue não consegue muitos se não conseguir isso não existia nem agricultura familiar né para começar pela agricultura familiar que somos nossos pequenos produtores mas pessoa tem ser muito perseverante é planejar bem estudar algumas técnicas de manejo para economizar mão de obra para você economizar em estar batendo agrotóxico na lavoura porque hoje o que mais se vê é questão de agrotóxico olha aí a gente tem que tentar produzir o máximo possível sem nenhum tipo de agrotóxico então é isso vocês vão procurar uma área galera e talvez uns não goste perto da cidade nós aqui moramos perto da cidade não tão perto da cidade é bom mas deve ser perto da cidade para poder escoar nossa produção se fosse longe talvez não compensaria quando eu tivesse aqui hoje a minha produção aqui foi boa para mim foi satisfatória mas talvez talvez outro dia eu vou colher pouca coisa aí não compensa eu levar na cidade por causa do transporte o tempo que eu vou gastar e olhar a demanda da daquela região daquela região tem demanda daquele produto que você vai plantar ou que você vai criar seja criação de peixe galinha ou ou até mesmo no leite tem demanda porque o produto que você vai produzir ali para você vender aula de visão eu aqui eu nasci mexendo com isso aqui meus bisavó meus bisavós tanto a par de pai como mãe eram agricultores bom então o que eu sei fazer isso já tentei fazer outra coisa quando eu era bem jovem já tentei fui para a capital mas não deu muito certo voltei a fazer o que eu sabia e eu acho que vou terminar meus dias aqui se Deus quiser gente agora vai carregar o carro vai virar caixa eu já separei uma cestinha aqui de tudo da colheita hoje a gente preparar lá na cozinha né olha a cesta que bonita tudo que tem aqui a gente colocando até mais vamos lá gente bora fala irmão gente tô com a cesta pô bolívia eu sei é muito paradão lá mesmo mas pô cara o meu grande problema é uma questão internet não tendo internet para mim por exemplo né acabou acabou live acabou essa porra toda acabou essa equada eu vou fazer para o futuro porra eu viria na cidade ou foda-se iria para o campo caralho mas eu mesmo não fazendo live gostaria de estar conectado só que pois você tem possibilidade de ter internet porra é tinha do Elon Musk foda-se aí porra tá linkzada cheia de coisa aqui gente vou começar preparando uma sobremesa com essas bananas depois gente tem que pôr para gelar para poder fazer as outras coisas né no nosso almoço vou encher um prato de banana gente ou então vou usar umas quatro banana grande a medida aqui gente vai ser um prato cheio de banana vou amassar essa banana é grande sem ela também nome né que dá uma amassada nela e vou usar o doce com a minha banana já amassada vou preparar o caramelo para colocar a minha banana aqui vai uma xícara de açúcar tô usando açúcar demerara e pode ser uma rapadura também para fazer esse doce a 200 metros aqui o meu para você hein gente depois de derreter o açúcar de virar esse caramelo vamos jogar a banana dentro vamos misturar bem por alguns minutos pode espirrar gente mas continua mexendo mais ou menos uns 3 minutos vai estar pronta só desgrudar do fundo da panela já vai estar pronto e ganha tá isso me ganha legal aí agora que o doce tá pronto vou deixar aqui reservado ele vai esfriar um pouquinho vou colocar outra panela aqui que eu vou fazer um creme agora vou colocar 200 ml de leite uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite anota receita hein vou colocar também duas colheres de arroz de milho pô o moleque falou o único entretenimento é a tela quente depois da resenha do sítio aí é doideira o único entretenimento ser a tela quente é foda é triste não ter um mercado perto para comer uma coisinha que tem vontade à noite ah mas aí os cara tem lá ela falou sete quilômetros da cidade pô sete quilômetros rapidinho pega essa Mitsubishi dele aí vai rasgando a pista rapidinho chega chega rapidinho chega uma vou misturar pode colocar a essência de baunilha aqui também viu gente chega eu te enxergo eu te enxergo ao chá vai sair daí agora gente vou colocar aqui no refratário é porque pô ela compra ela compra o que ela quer comprar né verdade é uma peça tipo assim pô tem um leite condensado ali ela é de caixinha por temperatura ambiente mesmo vou fazer uma surpresa de banana é a surpresa de banana que que é isso aí a gente aquela película vou colocar esse plástico aqui ó em contato aqui por cima e vamos deixar ele esfriar aqui na temperatura ambiente agora a gente só tirar o plástico e a gente vai colocar o nosso doce por cima e ai vai vai te sair fenômeno tá é isso aí a vez tinha sobremesa no colégio mano a mulher cada é tava numa frescurada que eu vou te contar no começo a porra não eu ia repetir a partir para o abraço pessoal agora eu quero fazer um assado e esse assado vai os meus legumes como por exemplo o repolho cenoura vagem fica bem gostoso e é uma forma de usar esse aqui que nós temos né repolho bom repolho é um bonito tá vou usar também cenoura e vamos lá né enquanto isso ele tá lá ele 200 triton olha isso vai levar tudo lá para a cidade filho dá para fazer o dinheirinho dele a produção não para nessa panela coloquei aqui um pouco de azeite vou colocar alho gente dois dentes de alho esse aqui o tempero vai ser a gosto aqui tem alho cebola e tempero agora vamos refogar os legumes vamos murchar eles sem necessidade de colocar água só no vaporzinho eu quero saber o que vai sair daí mané eu vou fazer um repolhão a promissor e agora tá bonito eu vou fazer um repolhão a promissor e agora tá bonito milhão boa agora gente vou fazer aqui um creme para gente jogar lá tem milho milho vou colocar aqui 400 ml de leite uma latinha de milho verde aí por aí tá vendo ela planta milho só que porra não deu milho ela compra lata por uma pitada de sal e três colheres de amido de milho é só um fricassei de legumes e agora pessoal coloca aqui e vou esperar engrossar a gente mexendo até engrossar aqui todos os nossos legumes depois que tá desse jeito aqui gente bem cremoso já deu uma secada nós vamos colocar na nossa assadeira um cremão de legume pô eu comerei assim agora bota um picadinho de carne agora na minha frente eu vou colocar queijo por cima para poder levar para gratinar no forno vai ficar muito bonito isso aqui gente e muito gostoso também viu isso aqui é para surpreender qualquer convidado um pouco de orégano também acho que cai muito bem se quiser também pode colocar no forno gente deixar bem baixinho até na hora de servir para ficar quentinho eu vou colocar lá no forno e o urra olha só arroz e feijãozinho arroz e feijão bota um picadinho ao lado de carne ai 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 pô que isso galera que isso galera já pode almoçar já libera libera presidente da arábia saudita já pode almoçar e esse gays o jesus e aí o slade é só essa batatinha chips eu não tinha visto manhã eu não tinha visto a batatinha chips pô é isso só um espanco pô, isso é um esculacho, caralho, ó uma bananinha, é uma bananinha chips, é uma bananinha chips, é uma bananinha chips, é uma bananinha chips, puta que é fenômeno também, caralho, que é fenômeno, tá cheio frito, meu Deus, vixi maria, isso, acabou de almoçar, tem um suquinho de uva aí na minha frente agora, porra, Cleide, que Deus te abençoe, Cleide, e a sobremesa, tem a bananinha de sobremesa, nossa, cara, juro por Deus, já é almoçar pensando na sobremesa, pelo amor de Deus, puta, olha, geladinha, Mano, 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 aí, fenômeno, tá? Tá gostoso aí, GG? Tá gostoso? Gente, quero mandar um abração pra vocês, pessoal que nos acompanha, pra Fernanda, pra Ana Clara, pro Eric e o Heitor, lá de Betinho, Minas Gerais, também pra Joelma e o Vicente e a Carla de Pernambuco, um abração pra Ana e a Dona Conceição, lá do Rio Grande do Norte, e pro Antônio e a Evandra de Itaúna, Minas Gerais, grande abraço pra vocês, gente, brigadão pelo carinho, A Giovana já tá comendo o meu também, né, Giovana? Vou dar um tchau pro povo? Tchau! Tchau, gente, até o próximo vídeo! Opa, apoiado! Muito foda! Bonito! Muito obrigado!